Os nomes dos candidatos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica serão divulgados hoje. As matrículas devem ser feitas nesta quinta e sexta-feira nas instituições que oferecem as vagas do programa. Na próxima segunda-feira, dia 19, será divulgado o resultado da segunda chamada do SISUTEC e a matrícula deve ser feita no dia seguinte. O SISUTEC do Ministério da Educação recebeu cerca de 730 mil inscrições de 383 mil candidatos. A primeira chamada do programa ofereceu quase 240 mil vagas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio. 85% destas vagas, de acordo com o Ministério da Educação, foram oferecidas para quem concluiu o ensino médio em uma escola pública e também para cotistas. As aulas devem começar entre os dias 22 de agosto e 21 de outubro. Mais informações sobre o SISUTEC, acesse o site do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida.